É, os carrinhos de papai? Em uma era, onde todos os carrinhos de papai tentam desempenhar sua força no som automotivo. Nós, da equipe F-250, Carreta Negona Treminhão, temos o orgulho de ser a maior potência sonora da história. A maior e mais potente criação já feita pelo ser humano. De fato, somos a lenda do som automotivo. E trazemos para vocês uma intensidade de som absoluta. Música 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 Interrompemos nossa programação. Música Ouviram da Negona o som fantástico. Um som potente e grave e eletrizante. E a sua estrutura é um espetáculo que até a concorrência copiou. Se a Treminhão é respeitada, conseguimos conquistar com grave e forte. Em teu som é qualidade. Desafia todas com o seu som mais forte. Negona amada, idolatrada. Salve, salve. Os sons desse solo és a mais potente. Negona amada é do Brasil. Brasil Música 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 F-250 Carreta Negona Treminhão Música 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 Obrigado.